Faz falta o Juvenal Juiz no São Paulo? Faz, faz muita falta. E não faz falta só para mim. Estive no São Paulo agora há um tempo atrás, acho que uns 10 dias atrás. E quando eu cheguei lá, a galera só fala dele ainda. O quanto faz falta esse cara no São Paulo? O São Paulo ficou órfão? Ficou, porque era um cara que não tinha papar na língua. Falava. Papo reto? Papo reto. Você sabia? Você já sabia. E o seu Juvenal era malandro no bom sentido. Quando você ia renovar o contrato, ele colocava alguém primeiro para poder discutir um pouquinho, porque ele sabia que quando fosse para ele era para resolver. Então, às vezes, você te colocava para se desgastar um pouquinho com o cara, para o cara tirar um pouquinho da paciência. Quando chegava nele, você já sabia que era para... Que o que a gente tivesse acordado ali, e saía dali uma assinatura já. Ô, Souza, que... Pode falar, Boisdolê aí. Não, que o Juvenal... Ele dava umas entrevistas que parecia que ele tinha tomado um negocinho. Não, não parecia. Ele tinha tomado. Pode falar que eu conhecia o Juvenal. O Juvenal era do cacete. O Juvenal era do cacete. Ele bebia para caramba. E aí, era a hora, a melhor hora que tinha. Na hora de pegar ele, era quando ele estava mamado. Foi nessa que ele te deu o cavalo? Foi nessa que ele me deu o cavalo. Foi nessa que ele dobrou um bicho muito alto contra o River Plate. O jogo lá, eu lembro que era... Acho que 80 mil reais para cada um. Porra? É. Foi em 2005. O jogo lá no Monumental? Lá no Monumental. A gente já tinha ganhado o jogo, já. Estava no vestiário, aí ele chegou meio mamado. Aí o Luizão pegou uma bolsa, uma necessairezinha, botou na mão dele e disse, se o senhor jogar para cima, dobrou o bicho. Do jeito que ele pegou na mão dele, ele jogou para cima. Aí dobrou o bicho, a gente pegou ele no colo. 160 pau? 160 pau. Caraca! Opa! Dinheiro no outro dia. O Luizão, puta, Luizão. Sapo é foda. Ele falou, pega a necessaire e joga. Se o senhor jogar, eu... Dobrou o bicho. E o Juvenal tinha tomado uma? Tinha, umas. Ele estava mamado, chegou lá com o cachimbão dele. Você é zonfada! É isso aí, dobrou! Aí chegava dois dias depois, chegava um carro forte e pagava em dinheiro, né? Puta, que tesão, cara! E assim, o legal de tudo é assim, claro, dinheiro era, porra, excepcional. A gente era bicho todo jogo, mas assim, era o tanto que esse cara era fiel nas coisas que falava, entendeu? Era um cara muito leal. Era um cara que falava tete a tete com você, não tinha aquele negócio de baixar a cabeça. Então, isso acabou, Souza? Não dá mais pra ter um presidente de clube assim? O futebol não permite isso mais? Permitir, permite, mas a galera hoje se baseia muito, eu falo, não tem convicção. Infelizmente, a maioria dos dirigentes não tem convicção. Então, eles são baseados em quê? Rede social, pressão. Cara, essa história do Juvenal é sensacional, a cara do Juvenal. A cara do Juvenal, cara. O Juvenal era fenomenal, esse cara era absurdo. O primeiro jogo contra o River Plate aqui, o árbitro, o árbitro desse jogo, ele foi banido do futebol, um uruguaio. Eu lembro que ele reuniu todo mundo e falou, o jogo tá, tipo, meio comprado. Assim, com essas palavras, se vocês ganharem esse jogo aí, vai ter tanto de bicho. Ah, eu falei, a galera falava assim, ah, então vamos tomar, vamos tomar de quem comprou. Tomaram? Opa, 2x0 aqui, fora os ameaços. Quer dizer, com o Juvenal, com o Juvenal, era dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Um tempo atrás aí, eu encontrei o Edinho, depois que a gente jogou junto no Fluminense, ele falou que o Muricy tinha dinheiro daquela época do Juvenal ainda. É porque o Muricy não gasta, né? E assim, o bicho no São Paulo, não sei se é só no São Paulo, mas no São Paulo era dobrado pro treinador. Por quê? Porque era dobrado. Sim, naquele jogo do Monumental, você ganha de 160, ele ganha de 320. É, dobrado. Porra! Dobrado. Com o treinador, sempre foi dobrado. Aí cada um tirava 10% ali, pra dividir pra galera. Mas o treinador sempre era dobrado.